Toda vez que eu vejo ela na ladeira Tá vendendo vinho, vinho da madeira Ela mexe comigo, mexe comigo com meu coração Ai menina linda, faz assim comigo não Ai menina linda, faz assim comigo não Menina parceira, do olhar sereno Menina parceira, do olhar sereno Em cada vasilha que tu me das vai o teu veneno Em cada vasilha que tu me das vai o teu veneno Toda vez que eu vejo ela na ladeira Tá vendendo vinho, vinho da madeira Ela mexe comigo, mexe comigo com meu coração Ai menina linda, faz assim comigo não Ai menina linda, faz assim comigo não Se eu pudesse ter o teu carinho Se eu pudesse ter o teu carinho Mesmo sem saber, eu te juro amor que eu vendi a vinho Mesmo sem saber, eu te juro amor que eu vendi a vinho Menina parceira, do olhar sereno Menina parceira, do olhar sereno Em cada vasilha que tu me das vai o teu veneno Em cada vasilha que tu me das vai o teu veneno Toda vez que eu vejo ela na ladeira Tá vendendo vinho, vinho da madeira Ela mexe comigo, mexe comigo com meu coração Ai menina linda, faz assim comigo não 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 Ai menina linda, faz assim comigo não